Jesus, Mestre Divino Em Tuas mãos quero sempre estar Jesus, Mestre Vial Em Teus braços quero eu repousar Perto de Ti quero sempre estar E cada dia a Te louvar Sempre, sempre quero a Cristo amar E cada dia com Ele falar Vamos, irmãos, a Cristo amar Lá que escondeu a vida nos dar Jesus, Mestre querido Ao Teu lado quero sempre andar Em comunhão Bem constante Do céu ao meu coração Com minha vida Sempre, sempre humilde Eu quero sempre a Te louvar Sempre, sempre quero a Cristo amar E cada dia com Ele falar Vamos, irmãos, a Cristo amar Na cruz morreu Pra Deus morrer Pra Deus morrer A Deus morrer A destruição Vou cantar uma canção A Jesus, o meu Senhor Ao excelso nome e treino Deus de amor Vou cantar uma canção A Jesus, o meu Senhor Ao excelso nome e treino Deus de amor Vão lá em glórias a Jesus Ele já ressuscitou Honra e glórias seja dada Meu Senhor Honra e glórias a Jesus Ele já ressuscitou Honra e glórias seja dada Meu Senhor Aleluia O Rei dos Reis Dentre todas as nações Os corais celestes Hão de entoar Aleluia O Rei dos Reis Dentre todas as nações Os corais celestes Hão de entoar O caminho é longo Que estou a caminhar Os problemas que enfrento Querem me desanimar Mas Jesus está comigo Para sempre me guiar Nos caminhos obscuros Ele me conduzirá E assim nesta certeza Eu procuro me enxergar Sempre perto do meu mestre Que está pronto a me amparar Ele é o meu amigo Que ao meu lado Sempre está Companheiro de jornada Quero sempre o amar Nos momentos decisivos Eu começo a chorar Pois Jesus está Para me encorajar Neste amor tão valioso Que Jesus tem por mim Eu suspiro confiante Que Ele nunca terá fim E assim nesta certeza Eu procuro me enxergar Sempre perto do meu mestre Que está pronto a me amparar Ele é o meu amigo Que ao meu lado Sempre está Companheiro de jornada Quero sempre o amar Quero sempre o amar E irei morar Com os anjos No além Onde Cristo Foi preparar Sei que tristeza Não vai impedir Eu chegar No meu lar Onde Cristo Foi preparar O céu O céu Perante o trono De Deus Estarei E lá Eu verei Meu Jesus Deus Que seu povo Receberá Pois Cristo Prometeu O lugar Para nós No além Onde Ele Preparou Para tudo O sempre Amém Para tudo O sempre Amém Para tudo O sempre Amém 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 Esforça-te Tendes bom ânimo, não pasmes e nem te expandes Oh Deus, de Moisés te ajudará Passar o rio Jordão Tenhas cuidado de fazer conforme toda lei E nem te desvie para a direita e nem para a esquerda Para que prudentemente te conduzas Onde queres que for O Senhor jamais te deixará Não duvides, pois contigo Ele está Oh Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó Teus caminhos te guiarás Tenhas cuidado de fazer conforme toda lei E nem te desvie para a direita e nem para a esquerda Para que prudentemente te conduzas Onde queres que for Ovelha errante Ovelha errante Que se desgarrou Que se desgarrou Triste a batida De fadiga e dor Se pelas feridas Estás a gemer Mas com voz amorosa Mas com voz amorosa Te chama o pastor Pronto a te socorrer Ovelha errante Se escutas a voz Do amado pastor Ovelha errante Ovelha errante Ovelha errante Que se desgarrou Correndo está O amado pastor Pra te abraçar E em seus ombros levar Ao redio de amor Tenho lido uma história Muito linda Quando lhe falava de Jesus Esta história não saiu de minha mente Até que um dia encontrei com Jesus História, história tão radiante História, história de Jesus O seu nome me anima constante E este é o mundo revelando a luz Esta história se encontra na Bíblia E nos dois testamentos contém Esta história eu mostro ao perdido Outra história, falar não vou bem História, história tão radiante História, história de Jesus O seu nome me anima constante E este é o mundo revelando a luz E este é o mundo revelando a luz Há uma expressão muito linda Que sai de dentro de minha alma Cantam meninos e moços E até os ânsios cantam Todos assim já conhecem A expressão que eu canto Porque é como o mel Que doçura Aleluia Porque é como o mel Que doçura Que doçura Aleluia Aleluia Toda tristeza se desfaz Dentre as tristezas da vida Em meio a tanta amargura Sai lá de dentro de minha alma Um confortado aleluia Toda tristeza se desfaz Toda tristeza se desfaz Se desfaz toda amargura Porque é como o mel Que doçura Aleluia Porque é como o mel Que doçura Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu bom Senhor Eu confio em Ti Pois Tua promessa jamais falhará Em todo momento eu provo do amor Que Tu me amas, meu amado Senhor Oh, quanto me amas e como pagar-te Oh, meu bom Senhor, que comigo estás em todo lugar A Bíblia fala de uma cidade Onde não há pranto, nem tristeza e nem dor Esta cidade é cheia de flores Tem perfume suave, preparada pelo Senhor Jerusalém, cidade de Deus Onde iremos pra sempre morar Jerusalém, cidade dos salvos Onde iremos com Jesus descansar Se você, meu amigo, não conhece o caminho Que vai pra cidade que Jesus preparou Foi Ele quem disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Jerusalém, cidade de Deus Onde iremos pra sempre morar Jerusalém, cidade dos salvos Onde iremos com Jesus descansar Onde iremos com Jesus descansar Onde iremos com Jesus descansar